Escrito, mito, você se inscreve agora, escrito, mito, ainda por cima dá um like, que zito, faz o nosso dia muito mais bonito, escrito, mito. Ô papai, olha o meu monster truck. Nossa, e aí, quem topa uma corridinha de monster truck? Eu. Bora gente, fazer uma corridinha muito doida de monster truck doido. Bora lá papai, eu te disse, olha que legal, só o flash. Quero ver. Olha aqui, olha. Olha o bug que eu sei. Como é, deixa eu deixar maior. Ai, esse corpo meu tá acabando, ó. Tá voando. E se eu entrar nesse portal, o que vai acontecer? Quê? É, eu morrei. Olha isso. Quem que colocou esse portal pro céu? Foi o Rafa. Que legal, Rafa. Você tem um portal que vai pro céu. Cara, que lindinho, deixa eu colocar ele. Na verdade, eu não vou ficar. Eu já tô preparado aqui no meu monster truck. E você, Rafa? Eu também. Você também tá preparado? Ainda não. Essa corrida, essa corrida vai ser épica. Isto. Agora só falta você. Iê, 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 iê. Quando eu vou entrar? Uuuuh, você viu? Eu vi, hein. Meu Deus. Iê, que é isso, hein. Até que tá fazendo bem pra você treinar lá no Tower of Rage. Aham. Ô, louco, hein. Isso. E aí, todo mundo preparado? Sim. Ó, a gente vai fazer a contagem pra começar a corrida. E a mesma contagem é a contagem pra galerinha lá em casa deixar muitos likes no vídeo. Iê, iê. Vamos lá. A corrida e os likes vão começar em 3, 2, 1 e... Vai. Vai. Tá pronto, gente. Vem, pronto. Foi. Tante, 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 tante. Pera aí. Eita, nós tá cheio. Caiu. Tem bola no meu barco. Ah, parecia que tinha caído a roda do teu carro. Mas caiu, meu. Ó, ó. Me carrega aí, Dudu, por favor. Valeu, obrigado. Também me carrega aí, eu tô indo pra longe. Olha onde o Rafa tá. Vem pra cá, Rafa. Eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo. É que ele não consegue andar direito. Vem, louco. Vem, Rafa, vem com a gente. Eu não consigo. Você consegue, Rafa. Olha o Rafa. Controle esse carro, Rafa. Eu não consigo. Gente, o Dudu descobriu uma coisa bem legal. Seja até tirar ovos de Páscoa nas pedras, as pedras quebram. Isto. Que duro. Eu só saio voando aqui. Oi. Tira muitos ovos de Páscoa lá na frente. Oi, Dudu. Tudo bem? Pera aí. O que aconteceu? Coloca em primeira pessoa. Você tá aqui. Eu fiz parkour pra chegar aqui. Quebrou minha cadeira. Vem aqui, pai. Vou pro meu carro. Não, não, não. Fica aqui. Volta. Fica aqui. Vem aqui com o papai. Eu vou fazer uma coisa muito legal. Aê. Tira de primeira pessoa. Todo mundo morre. Eu quero que você esteja preparado, hein. Em 3, 2, 1 e... Foi. Eita. Eita. Virou. E agora? Eu não tô quase caindo no parco. Eu caí no parco. Oi, pai. Não, Dudu. Você caiu. Ué, a gente caiu. Ué, volta aqui, carro. Volta aqui. Não. Não, cara. O parco não se apontou. Não, ele não podia deixar a gente aqui. Cadê ele? Ele tá voando ainda. Vem aqui, cara. Ele tá voltando, Dudu. Isso, o carro volta. Olha. Vai, cai. Cai aqui, carro. Cai, pra cá. Ah, é que é da mortal. Vai, Dudu, vai dar certo. Ih, ele vai cair fora do mapa. Não. Não, carro. Carro? O carro morreu. Carro. O carro morreu. O carro. Ele tá tendo um ataque lá de loucura. Tá, eu desisto. Eu também desisto. Olha aqui, pai. Antes de a gente morrer, vai matar a basura. A gente morre. Isso, vamos destruir algumas coisas antes de morrer. Olha só, olha aqui a... Antes de morrer, a gente vai matar também. Olha só, pai. Ai, ai, ai. Eu tô meio lagado, mas isso não vai ter a gente encarar. Eu dei uma caidinha ali. Olha aqui, pai. Tá, agora chega. Vamos morrer? Mas diz uma coisa pro papai. O que você tava aprontando aí, aquele negócio? É um negócio pra fazer um farm muito louco da galáxia? Isso mesmo, pai. Olha só, gente. O que o Dudu tá aprontando? Vou fazer um farm automático muito louco, que vai me dar muito dinheiro. Mas pra isso, eu preciso comprar blocos. E é por isso que você me chamou aqui, pra dar Robux, né? É, corre, pergui. Pra isso, né? Corre, corre, corre. É, corre. Se você quer Robux, por que... Não, não adianta. Eu vou atrás. Eu vou atrás, não adianta. E agora? Ai. Ai. E agora eu faço isso, ó. Bum. E agora? Kabum. Toma aí. Kabum. Aí, sobe. Sobe. Eu tenho balinha, só porque eu soube. Eu tô sem balinha. Ih. Mas eu tô indo mesmo assim, porque eu gosto de parkour. Trolhei. Tá, beleza. Tá bom. Ai. Meia hora depois eu grito, né? Ah. 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 Tá, beleza. Vamos começar a gastar, então? Bora. Ouro, vamos lá. Cadê? Aqui, eu já tô na página. Eu quero comprar 7 mil moedas. Quantos robux você vai gastar, afinal de contas? É, eu quero gastar uns 2 mil. Uns 2 mil? Uhum. Tá, gente. 2 mil e 100. O que o Dudu vai comprar com esses robux, olha, eu acho que vocês vão amar. Vai, Dudu, manda ver. Beleza. 7 mil robux. Eu sei que é, Dudu. Ô louco, 7 mil robux, tá doido? Vou chamar a polícia. Mais uma vez, mais 7 mil de ouro, já vai dar 14 mil. Agora, mais uma vez, 2 mil e 100 robux, igual a 21 mil de dinheiro. Boa, agora você vai comprar os ovos, né? Os ovos. Os ovos. Eu tô falando de ovos porque eu tô aqui concentrado, olhando, sem precisar fazer aquele bug, sabe? E eu vou conseguir. Ah, tá. Mesmo lagando, meu amigo tá lagando. Opa, eu duvido que tu conseguisse. Tá lagando mais que o mundo, eu não faço ideia onde que tá. Eu acho que é esse. O negócio lagou tudo aqui porque eu tô renderizando uma imagem ao mesmo tempo e tá lagando. E eu ganhei no jogo da velha. Claro, você jogou contra a velha. Se você jogasse contra o papai novinho. E aí, você já comprou o baú que você queria comprar? O dinheiro tá subindo ainda, pai. Tem que esperar. Sério? Uhum. Então vai, então. Boa sorte pra você, Dudu Beteiro. Ih, perdeu. Você nunca será páreo para mim no clube da velha. Ai, socorra. Esse negócio não para eu me perseguir. Ai, eu joguei mais um, pai. Que coisa. Tá bom, então. Vai. Se você quer, então vai. Então vamos fazer esse negócio. Se você quer fazer, isso vamos fazer. Né, Rafa? Ó, ganhei. Uou, eu não tinha ganhado ainda. Boa. Boa. Ih, o Rafa morreu. É que eu tava bugado. Ah, você tava bugado, amor. Já sei, Dudu. Enquanto a gente espera teu dinheiro subir, a gente pode ir num barquinho do Rafa. Rafa, coloca um barquinho pra gente ir, amor. Não, já tem. Já tem? Um monster truck. Mas tinha que ser outro. Eu posso colocar foguete nele? Pode. Então tá, coloca mais duas cadeirinhas aí, pra mim e pro Dudu. Eu já tô sentado, Dudu. É bem pouquinho, só Rafa. Isso, só um pouquinho de foguete. Tem que ser devagar, né, gente? Não pode exagerar. Nossa, eu acho que vai ser muito rápido. Eu acho que vai sair do nosso mundo. É isso que eu acho. Tá, agora eu acho que chega, né? Já é o suficiente. Agora coloca uma alavanca e ativa tudo de uma vez, Dudu. Ô, pai, eu não quero sentar aí. Eu quero sentar na minha cadeira de rei. Ah, reição da galáxia. Tá, bora lá. Rei do queijo. Tá, beleza, deu ruim, galera. Ai, já carregou meu dinheiro. Já? Olha aí, ó, que beleza. Como o tempo passa rápido quando a gente tá se divertindo, né? Aham. Tá, vamos lá. Eu vou começar a comprar caixa, bora. Bora. Gente, a gente vai no PVP e tá pra cá, gente. Tudo bem? PVP? PVP? Você não vai chorar se você morrer? Não. Tem certeza. Então bora matar o Rafa. Tem certeza. Eu tenho que fazer o teu canhão, Israel. Ah, tem que fazer o canhão? Tá, o papai tá com o PVP ativado. Tá, eu também vou ativar. Pronto, ativei, Rafinha. Mas enquanto isso, eu vou abrindo caixa, claro. Eu vou batalhar abrindo caixa, legal. Dudu, você está cercado por TNTs assassinas? Pai, sério isso? Agora, ó, pai. O que você acha da minha vez? Não quero. Não, espera um pouco, pai. Não quero. Deixa eu escrever aqui TNT. Volta aqui, papaizinho. Papai, vem cá, papai. O que foi, Dudu? Minha vez! Ai, Dudu, para! Para, socorro. Socorro, para. Ai, não! Ah, mas TNTs! Rafa, me ajuda! Ah, é? Então tá bom. Cadê você? O feitiço foi contra o feiticeiro. Cadê você, seu peidão? Ai! Peraí, as TNTs explode de verdade? Seu A7 na Nelos, ela explode, ué. Que massa! Eu não sabia! Sério? Sério? Essa é a terceira caixa, pai. Eu ainda estou com 19 mil de dinheiro. Nossa Senhora! Vai o dia inteiro aqui comprando caixa? Vai mesmo! Ó, gente, o Dudu falou que queria gastar Robux no jogo. Ele tá preparando uma coisa bem legal pra mostrar pra vocês. Então fiquem ligados aí nos próximos vídeos de build que logo, logo o Dudu vai trazer um vídeo pra ganhar muito dinheiro com um farm muito doido, né, Dudu? Isso mesmo! E eu já tô pegando jeito, papai. Fica ligado, hein, galera? Peraí, Rafa, por que que você tá mirando esse canhão pra mim, Rafa? Rafa, eu sou amiguinho, Rafa, calma. Nossa! Uf! Oi, Rafa, eu sou o papaizinho que te ama. Eita, nós, deixa eu comprar mais, baú. Ai! Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Todos vocês que querem assistir o vídeo até o final, galera, até mais de tchau! Valeu, gente, fiquem com Deus. Ai, Rafa! O Rafa é o boss. Pote, 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 pote. Pote, pote, pote. Pula na cabeça do boss, Dudu. Pote, 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 pote. Ai, ele voltou, ele parou de ficar tonto. Sai de perto, se esconde. Peraí, deixa eu... Eu quero voar. Ai, eu voo. Voou, Dudu. Voou pra outro mundo, né, Rafa? Eu voei pro céu. Tchau, tchau. Tchau.